Salve, salve rapaziada, mais um vídeo só começando Rapaziada, no meu vídeo de hoje, mano, eu vou comprar uma peça top hoje, papai Nos vídeos aí eu vi que geral tá anotando falta, ah, não tá pegando Aí eu vou fechar uma parceria top com o Vieira agora, rapaziada Vou deixar o meu Instagram, o Instagram dele aqui O link tá na descrição, mano, você segue lá, fortalece nós Vou tá indo lá no Vieira, mano Mesmo caminho de sempre, de boa, tá de boa passando por aqui Então, mano, eu vou encontrar lá no Vieira, tá ligado, rapaziada Vou tá arrumando a bike, tem alguns reajustes pra fazer Vou tá fazendo e no final do vídeo eu vou mostrar a peça que eu comprei, mano Geral vai curtir, aí eu já falo a marca, como que instala Então acompanha o vídeo aí, você que é novo, se inscreve, tamo junto, vamos lá pro vídeo Rapaziada, hoje já não deu muito bom, hein, mano Logo quebrou, mano, o suporte da câmera Chegar em casa eu vou ver se eu tenho outro suporte, mano Que cês tá ligado que é só bike vlog, né? Tô gravando com o celular aqui, mano, só pro vídeo ficar um pouco mais longo, tá ligado? É 10 minutos o vídeo lá no YouTube E se tiver menos, os caras nem recomendam, mano Aí às vezes nem compensa ficar fazendo vídeo pequeno, tá ligado? Aí eu já tô quase chegando no Vieira aqui, mano Nossa, perdi um vídeo usando a maior chave ali, mano Descendo ali de boa, logo a polícia enquadrou um mano ali em cima, mano O bagulho ia ficar a maior chave o vídeo O quadro foi pesado, hein, mano? Isso é louco Bem na hora que não tá gravando, acontece esse bagunho de nada a ver, né, mano? Se você coloca a câmera pra gravar, nada, pega Postando aqui no Vieira E devagarzinho aqui, tem o carro vindo, né? Não sei se ele vai virar, vai reto Aí, ó Deu certo, vai descer Postar aqui no Vieira, mano Acho que o Vieira deve estar em casa, com esse negócio de quarentena aí A maioria dos comércios tá fechado aqui na região que nós mora Postando aqui, ó De boa A rua do Vieira é só daqui, rapaziada De boa Pá, jogar aqui Chamar o cara aqui Aí, tá aí O cara tá aí, rapaziada, hoje A Baikona tá aqui, ó Suja bem Trocar, fazer um sistema hoje é diferente nela, mano Trocar umas pecinhas da hora nela Deixar a Baikinha a zero, hein, mano Mano, o bagulho tá imundo, hein O que que dá gravar aí, ó Pegar muita poeira, mano, ó Caraca, corrente, vai pro saco, mano É, chefe Mas o rapaz vai abrir já Logo, logo nós vamos estar arrumando aqui, rapaziada Só se liga Aí, rapaziada Olha o velocímetro que eu vou colocar na Baik, ó Ah, mas por que, Nathê, que você vai colocar? O meu, rapaziada Não tá pegando, mano O meu tá dando mau contato Aí eu vou tá tirando esse daqui, ó Vou tá colocando aquele zero aqui, ó Esse daqui, ó Pra quem vai perguntar, mano Depois eu vou fazer um vídeo Explicando vocês como que instala esse daqui, ó Olha a marca dele, ó Essa marca aqui, ó Esse daqui é com fio, ó É top, esse daqui é grandão, ele, ó Daqui é show de bola, hein, rapaziada E o próximo vídeo eu vou tá instalando ele, mano Vou tá mostrando pra vocês aí, ó E aí, Vieira, e aí as Baik? Tá sem Baik, Vieira? O que tá acontecendo? Rapaziada, Vieira montou essa daqui, ó E essa daqui vai sair, Vieira? Logo mais, né? É, logo mais Bora ver se vai sair Tem que sair Vieira cumpriu essa roda agora, hein, rapaziada Você é louco Vieira tá pesado aqui, ó Olha esse negócio O negócio é chave pra colocar na Baik Só se liga, ó Deixa eu colocar aqui, ó Pra vocês verem, ó Ó, na hora que você aperta Você coloca o cabo de aço aqui, ó Aí aqui ela dá certo, ó Deixa eu ligar ela Liguei, ó Que da hora, né, mano? Ó Você é louco Vou ganhar chave, né, mano? É, aqui desliga Opa Desliga Deixa no meio aqui, ó Quebrou uma groveira Aê, desligou E esse daqui é da hora, ó Aqui é uma sireninha, ó Sireninha, ó Pra quem gosta pra colocar na Baik, ó Aí vai viver, hein? Você tá doido? Tem mais velocímetro pra vender aqui, rapaziada Caso alguém quiser comprar, ó Tem mais um igual o meu E tem um sem fio, mano, ó Sem fio, ó Aqui é sem fio Ele é todo no sensor Velocímetro top E também tem a luzinha aqui, ó A marca dela, ó A marca dela, ó Pra quem vai ficar perguntando, ó Essa marca dela Deixa eu ver se eu consigo ligar Vermelhinha As duas é vermelha Mas tem o kit aqui que vem no LED, mano Tem essa daqui, ó Essa daqui é da hora, hein? Eu já tive na minha bike, ó O botão acelerado é uma pequenininha, mano Acho que... Essa daqui só vai dar pra ligar quando sair do prático, mano Aí, ó Já era, hein? E ele tá com várias peças aqui, hein, rapaziada? Chegou uns bancos top aqui, ó Os bancos... Viveu, hein? Tem escadeado aqui, ó Top, hein, mano? Ih, eu tava olhando aqui, ó Garupa rabetão aí, ó Pra quem curte, mano Vieira trouxe de quilo agora, hein? Cê anda aí, Vieira aí, mano Arrebenta aí, rapaziada De peça, ó Normal, ó Garfo normal Tem uma parte de pecinha da hora, hein, mano Filhoquei da Franner Tem várias rodas E ele também trouxe umas Vemax aí, mano Trouxe dois modelos, ó Acho que é 26, ó Aqui é a Vemax Essa daqui já é outra marca, ó Vieira tá... Essa daqui é 24 ou 26, Vieira? 26 26, né? 26 Aí sim, hein Tem tec-tec, tem um par de coisa Cê... Cê viu arrebentando, hein, Vieira? Hoje, hein? Foi? Tá arrebentando, hein Com uma par de coisa Trouxe aqui, ó Uns manetes Trouxe dois títulos de bandeja de Kutec-Tec, rapaziada Esse daqui é... É GTA ou GTA? Esse daqui? Esse é GTA GTA e esse daqui Yamada Yamada é top, hein, rapaziada? Nossa, pecinha Trouxe bastante corriguinho hoje, né, Vemax? Nossa E aí, seu inscrito vinha aqui, tem descontinho? Tem, sempre tem, né, paga pra mim, tá um preço da hora Precinho da hora, de pai pra filho? Pai pra filho Aquele precinho bom Precinho de Vieira? Boa E hoje, tá cheio de serviço? Brincando um pouquinho, né? Essa aqui, tem mais aquelas ruas ali E minha mãe, que não vai arrumar hoje, não? Ah, a sua é? Se ele tá meio estranho aí É Pegar leve Ixi, mano Nem vai trocar a caixaria da minha bike, mano Ixi Será que tem? Eu acho que tem, hein Será que tem? Essa daqui já não é Ixi Olha o Vieira Esqueceu de fazer a faixa da CSS Ô, Vieira Tá pisando na bola, hein, mano? Não vai ter não, hein? Caramba, hein? Que B.O., hein? Finalizar esse vídeo por aqui E o próximo vídeo, rapaziada Vai ser trocando a caixaria da bike Aí depois da caixaria Eu vou estar ensinando vocês a instalar o velocímetro Não vou colocar ali o vídeo só, mano Porque vai ficar grande o vídeo Tem gente que não assiste até o final Aí não entende direito Como que instala o velocímetro E no próximo vídeo Eu vou estar ensinando vocês Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau